Agora Bolsonaro olha para General Heleno e se lembra de 1964, o ano do golpe militar. Eu tô vendo o mais antigo aqui, o Joeleno aqui. Ele sabe o que foi em 64. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele tava fudindo todo mundo aqui. Ele tava felicíssimo se estivesse cortando o cana e ganhando 20 dólares por mês. Golpe de Estado no Brasil, em 1964, designa o conjunto de eventos ocorridos em 31 de março de 1964 no Brasil, que culminaram no dia 1º de abril de 1964 com o golpe militar que encerrou o governo do presidente democraticamente eleito, João Goulart, também conhecido como Jango. Não pode esquecer disso. Agora Jair Bolsonaro informa que tem seu próprio sistema de informação. Se reunindo de madrugada, pra lá, pra cá, sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. O que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por sistema de informações que eu tenho. Tchau. Tchau.